Olá, Novelover! Você viu a novela ontem? Eu sou o Esdras e este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Estou bem apaixonado por teledramaturgia e tudo o que envolve este universo. Aqui é seu lugar. Aproveita e já se inscreve no canal. Assim você não perde mais nenhum vídeo a partir de agora. Porque hoje nós teremos um especial Momento SBT com a novela Amigas e Rivais. É daqui a pouquinho depois da vinheta. Não sai daí. Amigas e Rivais foi uma telenovela exibida pelo SBT às 19h30 que estreou no dia 6 de agosto de 2007 escrita por Letícia Dornelis com direção-geral de Henrique Martins tendo 140 capítulos e completando hoje exatos 16 anos de sua estreia. A sinopse A Vida de Quatro Belas Jovens se cruza e tudo pode acontecer. Nicole, Cacau Melo, Laura, Lisandra Paredes, Helena, Thaís Pacholec e Olivia, Carla Tenório são mulheres movidas por sonhos diferentes, mas unidas pelo mesmo destino. Nicole, que trabalha como empregada doméstica e sonha com uma vida de artista parte para a cidade de São Paulo atrás da realização de seu sonho. Sua grande amiga, Laura, uma jovem determinada e que faz faculdade vive o drama de ver o seu pai, Pedro Humberto Maniani, ser constantemente enxovalhado pela mulher alma, Tânia Castelo. A amizade de Nicole e Laura, que parecia ser inabalável, vai ser colocada em xeque quando as duas descobrirem amar o mesmo homem. Na faculdade, Laura conhece uma garota rica, Helena, que também tem seus problemas. O dinheiro nunca comprou felicidade e Helena sabe bem disso. Ela sofre em silêncio ao ver seu pai, Roberto, Jaime Periar, ser um brinquedo nas mãos da madrasta Rosana, Thalita Castro, mulher perversa, responsável pela morte da primeira mulher de Roberto. Helena tem em Olívia, portadora do vírus HIV, sua melhor amiga. Esse, então, é um resumo bem curto dessa novela do SBT, que é uma adaptação mexicana que foi exibida lá em 2007. Tinha tudo para ser um grande sucesso, mas a gente vai descobrir agora, nas nossas curiosidades, que não foi bem isso que aconteceu. A adaptação da novela Amigas e Rivales, produzida pela Televisa em 2001, já apresentada pelo SBT entre 2002 e 2003. Aliás, essa versão original é muito boa. Eu não sou fã de novela mexicana, realmente. Não sou um dos admiradores desse tipo de produção. De vez em quando espio uma coisa ou outra, nunca assisti uma novela inteira. Aliás, uma novela eu acho que eu assisti inteira, mas é muito raro isso acontecer. E tudo que eu via de Amigas e Rivales, a versão original, eu gostava bastante. Então, quando anunciaram esse remake, né, essa adaptação, eu achei também que seria um super sucesso. Mas parece que não rolou. Dois nomes das protagonistas foram mantidos conforme o original. Laura, feita por Lisandra Paredes e Helena, da Thaís Pacholec. Já Naely e Ofélia tiveram nomes diferentes na versão do SBT. Virando Nicole, feita por Cacau Melo, e Olivia, vivida por Carla Tenório. Quando Amigas e Rivais estreou, a produção antecessora do SBT, Maria Esperança, ainda estava no ar. Os últimos capítulos de Maria Esperança foram apresentados após a exibição dos primeiros capítulos de Amigas e Rivais. A novela sofreu com alterações no horário na grade do SBT. Estreou às 19h30, mais tarde foi transferida para às 19h45 e depois para às 20h15. Com a estreia do SBT Manchete, o telejornal migrou para às 20h35. A partir da terceira semana de exibição, a trama passou também a ser exibida aos sábados. Amigas e Rivais foi reduzida bruscamente por meio de uma ordem de Silvio Santos que não estava satisfeito com os índices de audiência da novela. Mais de 50 capítulos foram cortados. A trama tinha capítulos suficientes para ir até o mês de abril de 2008. Com os cortes, teve seu término em janeiro. À época do lançamento da novela, a autora Letícia Dornelis afirmou sobre sua adaptação. Abre aspas. Fecha aspas. Este tudo incluiu muitas cenas de balada em que as meninas bebiam, usavam drogas e faziam sexo. A autora, no entanto, disse que o uso de drogas e o sexo seria sugerido. Não haverá cenas explícitas. Será subliminar. Duas delas, Helena e Olivia, são umas devassas, disse o diretor Jacques Lagoa. Tanta apelação teve uma justificativa. O merchandising social. Justificou o diretor, abre aspas. A gente mostra a devassidão dessas meninas e depois mostra um outro lado. O da transformação. A Olivia pega a Aides e elas vão ter que mudar a forma de se comportar. Fecha aspas. O núcleo cômico foi composto por gays e por um falso gay. Andir Ferrari, considerado a alma da novela, pela própria autora, interpretou Mocho. Cabeleireiro que, por ser machão, não conseguia trabalhar. Por sugestão da mulher, ele fingia ser gay, usando roupas pra lá de espalhafatosas. E foi admitido em um salão. O humor de amigas e rivais foi baseado nos estereótipos dos gays afetados. Enquanto o SBT exibia Amigas e Rivais de Letícia Dornelis, a Globo exibia na faixa das sete, sete pecados de Valsir Carrasco. Dornelis acusou Carrasco de plagiar falas e expressões de sua trama na novela dele. A autora afirmou que Carrasco copiou dela o gordão. Modéstia à parte, eu sou perigosa. E as variantes que terminaram em... Eu sou brilhante, deslumbrante e o máximo. Todas pronunciadas pela vilã Rosana, de Amigas e Rivais. Em Sete Pecados, as expressões eram proferidas pela vilã Ágatha, de Cláudia Raia. Letícia Dornelis disse também que foi plagiada em uma trama que envolvia uma criança com AIDS. Valsir Carrasco rebateu dizendo o seguinte. Abre aspas. Não assisto, Amigas e Rivais. Não tenho a menor ideia do que acontece nessa novela. Fecha aspas. Afirmando que ninguém pode ser acusado de plágio por usar palavras e expressões do vocabulário moderno. E olha, gente, eu não sou o maior fã do Carrasco. Acho sim que ele pega uma coisinha aqui, pega outra coisinha ali de vários autores. E faz lá a farofa dele, que pra mim é super indigesta. Mas nessa questão, acho que ele tá coberto de razão. Como é que você vai acusar outra pessoa de plágio por usar falas, palavras, expressões, bordões? Não, acho que a dona Letícia Dornelis, que também não é flor que se cheira e viajou legal aí nessa história. Mas continuando na questão do plágio. O Valsir ainda disse o seguinte sobre a trama da criança com Aids. Abre aspas. Quanto a personagens soropositivos, se há acusações de plágio, eu sinto muito. O plágio será de Amigas e Rivais. Eu sou o autor do livro A Corrente da Vida, lançado há 14 anos, que aborda justamente uma escola onde um personagem, no caso um garoto, tem Aids. Fecha aspas. Finalizando, assim, o carrasco, deu um fecho ali na Letícia Dornelis, né? E acho que ela não mexeu mais nesse assunto. Reprisada entre 25 de abril de 2011 e 6 de janeiro de 2012, às 14h15, curiosamente, esta reprise às tardes deu mais audiência que a apresentação original da novela. Foi em horário nobre. E mais audiência que a novela noturna inédita contemporânea da época, Amor e Revolução, de Tiago Santiago. Capítulos inéditos que haviam sido cortados na exibição original foram ao ar na reapresentação, totalizando para a reprise um número de capítulos maior do que na apresentação original da novela. 186 capítulos na reprise contra 146 da exibição original. A apresentadora Hebe fez uma participação especial no primeiro capítulo como Ela Mesma. E o tema de abertura, Na Guerra e na Paz, foi cantado pelas três finalistas da última edição do programa Ídolos, do SBT, de 2007. Taeme Mariotto, Shirley Carvalho e Lene Belar. E este foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei relembrar essa novelinha que eu não assisti, mas que eu achei que ia ser ótima. E pesquisando, lendo sobre, eu vi que não foi tão legal assim, pelo menos na edição original. E se vocês também gostaram, já sabe, comenta, compartilha, deixa o like, se inscreve neste canal. Se ainda não for inscrito, me segue nas redes sociais. E se quiser contribuir com qualquer valor para que esse canal continue de pé, você pode deixar qualquer valor nesse pix que eu vou deixar passando aqui na tela e também na descrição desse vídeo. E a gente se vê no próximo. Beijo. Tchau.